Eu estou para dizer como é o pregador que Deus quer! Deus quer pregador? Como? Que a paz de Cristo seja contigo e seja com a tua família. Meus queridos, hoje nós vamos estar trazendo um corte do vídeo do pastor Oziel, onde ele pregou em Camboriú, nos Gideões Missionários. Onde ele fala como é o verdadeiro pregador que Deus quer. Assista esse vídeo, deixa teus comentários, dá um like para fortalecer o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para nos ajudar a crescer no YouTube. Assista o vídeo e seja edificado com esta palavra poderosa. Vamos, diga bem forte, Deus quer pregador como? Vamos lá, Deus quer pregador como? Vocês sabiam que se você ler Lucas, está lá no 3, 4, João Batista quando pregava, ele era tão duro que os soldados chegavam e diziam, Ê João, eu sou soldado, como é que eu trabalho? Trabalho no teu posto, se tu ganhar pouco, não rouba de ninguém. Vivo do teu salário, deixa de ser malandro. Está na Bíblia? Capítulo 14 de Mateus, vocês sabem do Filipe ali, Herodias, não sabe? Ele ia passando e a bichona toda bonita, aí se rebolando, aí João Batista dizia, essa bicha não vale nada, largou o marido e se juntou contigo, e vocês dois estão adultos, é? Cadê o João Batista de hoje? Tem irmão que quando a gente começa a pregar, olha para cá, eu li um livro que o autor diz assim, cuidado, olha para cá, cuidado para você não tornar a mensagem do céu irreal. E tem muito pregador que está tornando a mensagem do céu irreal. Como é tornar a mensagem do céu irreal? Olha filho, tu é desse jeito, mas papai, te ama. Olha para mim aqui. Paulo pregou no 17, falou da ressurreição, ninguém gostava de falar da ressurreição. Paulo em 1 Coríntios 6, ele disse quem é que não vai entrar no céu? Ninguém gosta de pregar quem é que não vai entrar? Aí tem irmão que diz, a gente tem que ser educado, seja educado. Você só arranca câncer, com quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Pecado não se arranca com tapinha na costa. Pecado não se arranca dizendo, vem aqui meu amor. Pecado se arranca com Bíblia. Pregador ousado, diga comigo, pregador ousado. Diga comigo, pregador ousado. Olha outro cabra velho ousado, era esse João Batista. Está lá em Mateus 3, 10. Ninguém queria ouvir ele. Ele disse assim, eu não vou me preocupar. Porque olha para mim aqui, quando tu começar um culto, se o pastor te colocar numa congregação, se só é tu e a tua esposa e o teu filho, seja, como? Vamos lá. Seja o quê? Ousado. Um dia desse eu ia passando lá no bairro que eu trabalho. Aí eu ia com o irmão no carro da igreja. Aí eu escutei a zoadona. Eu disse, eita, tem uma festa ali naquela igreja. Encosta lá, só para mim ver. Aí eu encostei. Uma caixa de som. A mulher cantando. O marido tocando e cantando e o menino dele do lado. E só cadeira branca. Mas ele fazia uma zoada tão grande. Que até eu tive que parar. No capítulo 2 de Abacuco, Deus diz assim, bota na tela. Olha aqui o telão. Bota na tela. Que quando alguém passar correndo, leia. Olha para mim aqui, pregador ousado. Porque a nossa ousadia, olha para mim aqui. Ela não vem dessa multidão aqui não, irmão. Tem pregador que é só ousado aqui em cima. Na hora que ele pega esse bichinho aqui, ele tem uma autoridade tremenda. Mas chama ele para expulsar um demônio lá fora. É ou não é? Chama ele. A ousadia não depende da multidão. A ousadia não depende da roupa. E olhe para cá. A ousadia não depende da rejei. Quanto tempo o Paulo pegou na sinagoga? Vamos lá, diga bem forte. Quanto tempo? E o povo ouviu ele? Vamos lá. O povo ouviu ele? O povo ouviu ele? Eu teria desanimado. Mas ele olhou para aquele bando de judeu que não queria nada. Ele dizia que vocês não querem a sinagoga. Eu vou sair. Mas coloca aí 2 Coríntios. Ele vai colocar aí 3, 12. Só para vocês observarem. Aonde era que estava essa ousadia de Paulo. Olha aqui. Olha aqui. Tendo o que? Pois tal. Usamos de que? Agora pronto. Aonde era que estava a ousadia de Paulo. Hein? Não. Porque tem gente que... Ah. Tem gente que fala bem. Tem pregador aqui que ele faz você chorar da noite para o dia. Ele tem uma fala linda. É ou não é? Ele tem umas estouronas bonitas. Ele lê Flávio José e prega aqui. Ele lê os pseudepígrafos que tu chora. Mas é só aquilo ali. O que tem de pregador hoje tomando maracujina. O que tem de pregador tomando remédio e dizendo assim. Eu estou sofrendo muito. Nunca levou uma lapada nas costas de facão. Mas só porque um crente fala mal dele na igreja. Ele já não aguenta. Irmão, se eu for deixar de pastorear. Porque crente fala de mim. Eu já estava morto. Um dia uma irmã disse. Foi para mim. Pastor. Olha. Eu passava na bicicleta. Ela disse. Eu não gosto de tu. Negro do diabo. Negro do cão. Negro da miséria. Negro do inferno. Eu disse. Minha irmã. E para que tudo isso? Não pastor. Mas aí Jesus tirou do meu coração. Eu disse. Graças a Deus. Mas problema dela. Olha para mim aqui. A minha ousadia não depende da tua roupa. A minha ousadia não depende só do teu glória. A minha ousadia depende da minha esperança. Oh, aleluia. 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 Obrigado.